E com vocês, Luz, Câmera, Comédia. Senhoras e senhores, com vocês, Lucas Cunha. Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bom com todo mundo? Sim. Muito trânsito pra vir pra cá? Sim. A gente tá puxada, né? Quem pegou mais de meia hora de trânsito pra vir pra cá? Alguém pegou mais de uma hora pra vir pra cá? Mais de três horas? Eu vi que alguém pegou mais de uma hora lá atrás. Quem foi? Você? Uma salva de palmas pra ela, que ela quer muito assistir esse quetáculo. É uma homenagem a você. É sua homenagem. E vocês já estavam aqui se entretendo com o maravilhoso Daniel Tauszig, pessoal. Salva de palmas hoje na música. Hoje é um espetáculo totalmente improvisado. Primeiro eu preciso conhecer melhor vocês. Os homens. Levanta a mão, por favor. Não fica em dúvida. Pode vir. As mulheres. Quem é mãe ou pai? Quem é filho? Esse é pra ver quem tá dormindo. Quem não levantou a mão é um pokémon. Alguém aqui nunca viu um espetáculo de improviso? Nunca viu? As duas pessoas do canto aqui. Qual que é o seu nome? Joana. Lucas. Prazer. Lucas também. Então já temos mais intimidade, não é mesmo? Você veio com alguém? Vim com ela e com isso. Você é muito corajoso. Porque nem a gente sabe o que vai acontecer aqui. Você trabalha com o quê? Com o TI. Então você sabe muito bem o que fazer, né? Segue um pouco de improviso no TI. Como é que se improvisa no TI? Desliga e liga e tá tudo certo. A gente também faz isso. Se der erro, apaga a luz. Finge que não aconteceu nada e volta e todo mundo tá feliz. Então legal. Então quem não conhece, improviso basicamente é como se fosse um stand-up, pra quem gosta de stand-up, só que sem texto. Então a gente vai criar cenas totalmente na hora, improvisado, com temas que vocês vão dar. Então eu já vou até dar uma demonstrada antes de chamar meu convidado. E agora a gente vai jogar o jogo do amor e ódio. Agora eu preciso de uma comida. Por favor, digam comidas pra eu pegar de inspiração. X-cake, tá dizendo sushi. Sushi. Eu vou com sushi. Nesse jogo eu vou estar falando sobre sushi pra aquela câmera dizendo que eu amo muito sushi. Então quando eu tô falando pra lá, eu amo sushi. É uma delícia. Tocou a campainha, eu olho pra lá e daí eu odeio sushi. Então amor e ódio. Tocou, eu volto pra amor e volto pra ódio. Vamos lá. Sushi pra mim é uma das coisas mais deliciosas do mundo. Porque o peixe cru, você se conecta com ele. E ao morder um sushi, você sente na sua boca inteira um gosto que você só sente em cocô. dá vontade de cuspear automaticamente. Na hora que eu boto na boca dá vontade de cuspear ele longe da pessoa que cozinhou e falar eu te amo. Porque você fez um sushi que me lembrou da minha infância. A minha infância na qual minha mãe fazia sushis e eu amava a minha mãe. E minha mãe falava, filho, me escravizava. Minha mãe me escravizava fazendo eu colher peixes. Era um trabalho árduo. Então quando eu vejo um peixe, eu já lembro do sushi. Dá vontade de bater no peixe com amor. Eu faria um carro de sushi. As rodas são sushi roll. O volante é um grande temaki. E quando eu buzino, em vez de sair um belo som de buzina, sairia... O som vai tomar no cu. O sushi é muito ruim. Porque se eu pudesse, eu me casaria com o sushi. E a aliança seria um sushizinho que mataria a pessoa. Começando pelo braço. E transformaria a pessoa, enrolaria no salmão de amor. É um colchão. O melhor abraço da vida é o sushi. Se você quer amar alguém, mata o sushi. Aplausos Incrível, não é? O amor e o ódio estão enfervescendo. Com a música de Daniel Tauszig, mais uma salva de palmas. Meu convidado na música hoje. E além do Daniel Tauszig, temos mais um convidado hoje. E recebam ele com uma salva de palmas, diretamente da Companhia Barbixas de Humor. Recebam Elidio Sanna, pessoal! Boa noite, boa noite! Boa noite, boa noite! Boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Boa noite pro pessoal. O pessoal tá aqui, feliz. Foi a única coisa que eu fiz. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todo mundo. Muito bom, então hoje vamos improvisar aqui. E agora vamos jogar o jogo do Troca, que é um jogo clássico do Improvável. Quem aqui conhece o jogo do Troca? A maioria das pessoas. Nesse jogo, a gente vai fazer diferente aqui no palco. A gente vai estar fazendo uma cena, e um vai falar Troca pro outro. Então eu falo, ele tem que trocar a última coisa que ele disse ou fez na cena. E além disso, a gente pode falar mais ou menos. Então quando eu falo mais, ele tem que aumentar o que ele disse. Quando eu digo menos, ele tem que diminuir e vice-versa. Tá certo? Pra isso eu preciso de um lugar. Lugares, podem dizer, por favor. Praço de alimentação. Praço de alimentação. Praço de alimentação. Praço de alimentação. O jogo do Troca valendo. O senhor não quer experimentar? Aqui, ó. O bom grilê. Bom grilê. É bom grilê. É bom grilê. O Mc Donald's ali, desculpa. Não, não, não. A gente tem sanduíche também. Mais. A gente tem lanche com batata frita também. Mais. A gente tem o combo com refrigerante, lanche com batata frita e bonequinho. O bonequinho do bom grilhão. É. O bonequinho do bom grilhão. É um fantoche que ele fala com você. É maravilhoso. Maravilhoso. Você não quer provar mesmo? Mas no Mc Donald's tem o da Dora Aventureira, que minha filha é fã. Troca. Na Backward King tem ali o Nemo. Procurando o Nemo. Você procura, acha e leva pra casa. Troca. Muito legal. Ali tem uma miniatura de mim. Porque não sei se você sabe, eu sou dono aqui daqueles restaurantes dali. Ou você tá atrapalhando com essa concorrência desleada. Olha, é que o pessoal aqui que me paga pra... Exatamente como você é dono de muitos, aí eu tenho que vir tentar traçar a pessoa, né? Isso aqui se chama Táticas de Venda, o pessoal falou pra mim. Táticas de Venda. É. E se você trabalhasse pra mim? Mais. E se você fosse lá e cozinhasse, trabalhasse e ainda comesse comida? Mais. Vamos trocar? Quer ser dono daqueles restaurantes? Eu vi um talento em você que eu nunca vi em ninguém. Aqueles quatro restaurantes. McDonald's, Burger King, Fogo na Brasa e... Doritos. Posso ser sincero? Pode. Eu acho que o último é meio restrito de comida. Acho que o último é meio restrito de comida. Mas é uma tendência, as pessoas chegam com vontade de comer Doritos. Não há dúvida. É ali que ela... É... É... Olha, eu nem sei como agradecer ao senhor. Menos. Eu nem sei como... Pô... Menos. Bacaninha aí mesmo, ó. É... Eu vendo aqui pra você, então... É... Eu vou fazer um teste pra ver se eu sou um bom vendedor de... Não dirija a palavra a mim, serviçal. Eu sou dono de toda aquela rede de restaurantes. Eu acho que subiu a sua cabeça meio rápido. Eu acho que... Não entendo a língua dos pobres. Com licença aqui. Eu mandarei algum dos meus serviçais varrer você desta praça de alimentação. Troca! Eu mandarei algum dos meus funcionários pegar você no colo e levar embora desta praça de alimentação. Troca! Eu pegar e mandarei... Eu mesmo vou te levar embora da... Troca! Bom jogo do troca, pessoal! Pronto! Você está mais pesado do que eu imaginava! Morreu o sobrepeso neste momento? É, você está indo muito no Doritos lá. E agora vamos jogar o jogo dos manipuladores. Neste jogo, eu e o Elidio, a gente vai ter cada um um objetivo a cumprir em cena, que vocês vão definir, mas um não vai saber o objetivo do outro. Então pra isso, Elidio, por favor, você vai colocar um fone de ouvido aqui. Não gosto da música. Não, tudo bem, eu aceito essa música. Pode virar pra lá. Beleza. Nesta cena, eu vou ter o objetivo de fazer o Elidio cumprir alguma coisa durante a cena. Então eu preciso criar com verbos. Digam verbos primeiro. Vamos lá. Agachar. Agachar. Boar. Atirar. Sarrar. Atirar. Ele vai ter que atirar, mas em vez de uma arma, ele vai atirar com o quê? Marshmallow. 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 Então ele vai atirar. Marshmallow. Aonde? Atirar. Marshmallow. No lago. No lago. No cemitério. No cemitério. Numa cova. Pode ser? Então eu vou ter que fazer o Elidio, durante a cena, jogar marshmallows numa cova. Agora ele vai vir pegar o objetivo dele. Digam coisas completamente diferentes com essas que vocês disseram pra mim. Certo? Então coisas de outro universo, não falem nada parecido, pra ele não desconfiar. Certo? Eu não gosto mesmo dessa música, não é muito legal. Gente, então agora eu vou precisar, eu não sei se o Lucas falou, mas me digam algo que não tem nada a ver com o que vocês disseram pro Lucas. Então antes de falar, pensa, tem alguma coisa a ver? Será que tem? Pensa bem. Aí pensa bem e você fala. Depois que você falar, você vai falar, putz, é que não é que tinha a ver? Olha isso. Nossa. Mas então pensa bem. Eu queria só uma ação. Comandar de bicicleta... Viajar no tempo. Nossa. Viajar no tempo, claro. Normal. Normal. É... E o que é essa máquina do tempo? Por exemplo, no De Volta Pro Futuro é um carro... Uma yellow... Uma bicicleta yellow do tempo. Tá bom. É isso aí, né? Ok. O jogo dos manipuladores começa agora. Rapaz do céu. Que pesado, né? Pesado, né? Pesado. Pesado que aconteceu. Foi terrível. Eu fico até triste, sabe? Porque a vida podia ser maior. Muito mais. Ficamos arrasados, né? Ficamos arrasados. É terrível, né? Tio Cláudio... Tio Cláudio... Tio Cláudio... Tio Cláudio... É... Poxa... Como é que isso acontece com o Tio Cláudio? Tio Cláudio não, ele era tão jovem, né? Tão jovem... Não... É... Tio Cláudio... Antes de... Antes de partir... Ele... Ele me disse que ele adorava acampamento. Acampamento, claro. Acabei com o Tio Cláudio duas vezes. Ah... Você acampou duas vezes e ele... Aqueles momentos no acampamento, ele adorava, era uma coisa que... Se eu pudesse voltar naqueles acampamentos com o Tio Cláudio... Seria tão maravilhoso... Vamos fazer um acampamento em homenagem ao Tio Cláudio. Ah, não é igual, não é igual... Mas quem sabe a gente faz ele lembrar daquilo que a gente... A gente lembrar do Tio Cláudio? Claro! Por que não fazer um acampamento? É... Mas vamos fazer pertinho dele. Pertinho dele? Vamos! Claro, óbvio! Vamos fazer pertinho dele. Pertinho do Tio Cláudio. Quem sabe... Não sei se você é religioso... Com esse trânsito, como chegaríamos lá, não é? Tá tudo parado... Tudo parado... Mas eu... Eu... A gente vai de ônibus, né? Pega o ônibus... Você não tá vendo o ônibus aqui, o corredor, tudo parado? Tudo parado... Tudo parado... Puxa vida... Se tivesse um... Um helicóptero... Um helicóptero... Um helicóptero... É... Mas a gente... Baixa o orçamento, né? Infelizmente... A gente vai andando, então, a pé... A pé demora, né? Mas a gente pode ir, a gente pode ir a pé, se você quiser. Não sei se eu quero tanto, assim, também... Não, não... Talvez... Vamos a pé, vamos a pé... Vamos a pé, vamos a pé, olha... Tio Claudio, Tio Claudio, hein? Puxa... Como é que a gente vai falar com o Tio Claudio agora? Mas não dá pra falar com ele, né? Não dá pra falar com ele... Ele já tá sete palmos... Já é... Não, não, óbvio... Óbvio, mas... Como é que... Se eu pudesse... Se a gente pudesse falar com ele, vivo, seria incrível! Incrível! Mas... Mas... Não pode, né? Infelizmente... Quem sabe, quem sabe, quem sabe? Vamos tentar atrair ele... Atrair ele, essa coisa de espírito, assim... Nossa... Atrair uma coisa que ele gostava muito... Que ele amava demais... É, ele amava muito... Claro, ele gostava de bueiro... Acho que não... Me parece que bueiro não é algo muito a se gostar... Não, é... Tipo, putz... No Mario, ele nem jogava direito... Então por que ele ia gostar de um bueiro? Mário, Mário... Não, nada vi... Nada vi, nada vi... Nada vi, nada vi... Mas o acampamento, cara... Acampamento, claro, lógico... Ele sempre ficava no acampamento... Já... É claro, os marshmallows... Ah, meu Deus! Que coisa incrível! Que coisa incrível! Nossa, vamos passar no Carrefour! Vamos passar no Carrefour! Vamos pegar o machinelo! A gente pega o machinelo! É, nossa... Mas a pé tá difícil, né? A pé... Poxa! Olha, a pé... Nossa, se a gente conseguisse pegar essas coisas... Patinete, patinete! Patinete é caro! É caro! Não queria! Patinete é caro, mas tem opção barata por aí também, né? Ah, tem sim! A gente que às vezes não vê, né? A gente precisa ficar atento, né? Atenção! Atenção! Pá! Atenção! Vamos pro Carrefour! Vamos pro Carrefour! Quem sabe lá a gente tem alguma... Opa, tem essas marshmallows aqui... Pega o aí! Pega o aí! Pega o aí, peguei! Tem que pagar ali... Tem que pagar... Tá pago! Isso tudo, isso tudo... Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O importante é o skate! É, claro! Skate! Aquela bala, skate, né? Que ele gostava também, a gente leva! A gente leva também, né? Ah, meu Deus! Claro! Por que mais... Tá cansativo, eu vou andar a pé! Tá! Isso eu tô de acordo! Eu tô de acordo! Ufa! Se a gente tivesse uma ideia aqui, né? Nossa, é... Pô, tem que botar as ideias pra agitar, né? A bicicleta, né? Boa bicicleta, né? Boa bicicleta! Mas aqui na rua, a bicicleta? Como é que a gente... Ah, aplicativo aqui! Ah, pô! Bicicleta de aplicativo, né? Tipo... Tipo... É, né? Essa... Tipo... Da... Da Yellow! Da Yellow! Da Yellow, né? Aqui, ó! Duas bicicletas! Ah, duas bicicletas! Ah, agora a gente só... Uau! É! Uh! Que feliz que eu tô! Você não sabe! Eu nunca fiquei tão feliz por pegar uma bicicleta! É! Ai, se eu pudesse adaptar essa bicicleta, hein? Uau! Pô, essa bicicleta... Quem sabe a gente pode, hein? Ah, não! Com certeza! Isso a gente vai fazer! Eu tenho fé! É! A gente vai... Pézinho! Deixa... Deixa aqui! Ninguém vai pegar porque tá aqui! Ai, se alguém pegar! Ai, se alguém pegar! Muito bem! Agora vamos fazer a fogueira! Fazer a fogueira! A fogueira aqui! Pega aqui o negócio! Tá aqui, tá aqui! Fogueira! Fogueira! Agora vamos queimar o marshmallow do tio Claudio! Pode! Vamos queimar! Queima aqui! Ah... Ah, tio Claudio! Ah, tio Claudio! Apareça! Apareça! Apareça, tio Claudio! Apareça pra comer um marshmallow, tio Claudio! Olha ali! Ele tá deitado ali embaixo! Ai... Ai, credo! Ele sabe... Tá muito longe mesmo, né? É... Eu vou desenterrar o tio Claudio! Não! Ah, tá bom! Ufa! Que bom! Agora sim! Ai, credo! Ufa! Sete palmos! Sete palmos! Vamos... Vamos... Meu Deus! Mais longe! Vamos fazer a fogueira em cima da lápte dele! Vai que ele se irrita! É... É... Tio Claudio seems toorer. Ele gostava tanto de marshmallow... É verdade. Aenteeni점, vamos jogar! Bon 이거는! Ae! Ae! Que maravilha! Olha o tio Claudio! Olha o tio Claudio! Olha! Da pra ver espírito do tio Claudio! Sérgio, meu sobrinho... Meu Deus, tio Cláudio! Sérgio, meu sobrinho... Sou eu, pelo amor de Deus! Você podia ter evitado minha morte, Sérgio! Eu podia? Podia, Sérgio. Você não evitou porque você era pequeno. Mas agora que você é grande, Sérgio, poderia evitar minha morte, Sérgio. A bicicleta, né? Como preferir, Sérgio! Você escolhe, você escolhe! Imagina! Ó que o Cláudio, poxa... E élo, né? E élo, eu nem sei o que é, Sérgio! Nossa, nossa, nossa... O que aconteceu? Ele tava me ajudando a cumprir aqui o negócio. Talvez... Quem? Nada! Esquece! Esquece? O tio Cláudio apareceu aqui... O que ele falou? Ele falou que eu podia ter evitado a morte dele! Minha nossa... Minha nossa... Pensar que... Pensar que você fez esse curso de física, né? Eu fiz! Curso de física avançada aí... Eu fiz! Agora podia evitar a morte do tio Cláudio, né? Puta merda, eu queria muito evitar essa morte! Eu tenho certeza disso! Mas aqui ó, a bicicleta é feita de metal... Metal? Metal! Que derrete! Que derrete, mas vamos fazer isso com... Não precisa! É patrimônio de todo mundo, né? Então... A gente, porque a faculdade de física me ensinou... Aqui... Cara, só tem o jeito de salvar o tio Cláudio! Só tem o jeito! Voltar no tempo! Voltar no tempo! Tentado... Eu vi! Você viu o quê? O futuro! O futuro! Claro que você viu o futuro, né? No futuro, eu tô fazendo uma maquinada do tempo com essa bicicleta! Não é possível! Vrá, vrá, vrá! Não é possível! Botou esse dom aqui! Me ajuda aqui! 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 Seu Cláudio! E se a gente pegasse esse elo aqui? Voltei no tempo! Yeah! Era isso! Era difícil mesmo! Meu Deus! Só pra eu entender... Era construir uma máquina do tempo... Com uma bicicleta em elo! Tranquilo! Ah... Eu super fiz isso! Fácil! Foi, foi, não... Fácil não foi, mas jogar marshmallow pra um defunto também não é uma coisa... E agora vamos jogar o jogo da Playlist de Sucessos! Nesse jogo vamos contar com a música de Daniel Tauszig, pessoal! Uma salva de palmas pra ele! Nesse jogo a gente vai fazer aqui um programa como se fosse um programa musical do Top 3, músicas de sucesso do momento. E pra isso eu preciso de um objeto, pra ser tema dessa Playlist. Digam objetos, por favor. Martelo! Abajur! Dado! Controle remoto! Squeeze de água! Controle remoto! Controle remoto! Então é isso! É um programa de Playlist de Sucesso com o tema Controle Remoto! Boa noite! Serem bem-vindos aqui ao Playlist de Sucesso! Playlist de Sucesso! É! Hoje, um tema incrível, não é? É verdade! Hoje são as três melhores músicas sobre controle remoto de todos os tempos! De todos os tempos! Tá nas paradas de sucesso! E algumas continuam andando! Só pra você ter uma ideia! Só pra ter uma ideia! E a gente começa aqui com a Top 3 que tá todo mundo ouvindo aí, que é incrível! A música, né? Mógico! E qual é? Você me controla por Infravermelho! Que é um sucesso, não é? É um sucesso enorme de um grande bluesman americano, né? Bluesman, poxa, que bacana! Que por acaso fala português... Ah, entendi! É... Então vamos ouvir lá! Que porra, a gente vai botar pra tocar aqui agora! Você me controla por Infravermelho! A música de sucesso! No meio da música ele faz uma situação a Renato Russo, é maravilhoso! Eu sou um controlador Pego as pessoas, faço elas sentir dor Eu rasgo todo o meu buço Fico bonito que nem o Renato Russo Fico bonito que nem o Renato Russo E eu fico lá controlando as pessoas na rua Telecineticamente controlo, faço elas andarem mais rápido Mas quando tá... Trânsito em São Paulo Eu sou obrigado a usar o meu controle remoto ligado Eu aperto mais, 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 mais Mais, 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 mais E as pessoas vão andando Rápido vão se mandando E eu fico aqui E pentelho, com o meu infravermelho... Paradas de sucesso... As três mais... Vermelho, 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 vermelho... Pum, 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 pum... As três mais, Paradas de sucesso... Incrível, né? Essa música, não à toa que o povo tá ouvindo, hein? É... Ela gruda na cabeça, mas temos mais sucesso! Lógico, são as três mais... Faltam duas, pelo menos. Porque a segunda é aquele... É um sertanejão, assim, sabe? Eita! Eita! Que todo mundo tá ouvindo que eu me apaixonei e perdi meu controle. O que uma paixão não faz, né? O que a paixão não faz. A gente vai ouvir agora com uma música... Opa! E no meio da música... Ele anda de bicicleta! Lá em Passo Fundo eu conheci... Maria Helena, uma pequena, me apaixonei... Então, pra casa dela eu tentei... Pra lá eu pedalei e a bicicleta eu usei... Mas descendo o morro de Santo Antônio... O controle eu perdi... Bicicleta capotou, eu voei... Um braço eu quebrei... Em resumo, me ferrei... Maria Helena, por você eu trocaria as filhas do meu controle até o fim... Maria Helena, por você eu trocaria as filhas do meu controle até o fim... Estariam sapi... Pra te entender melhor... Que uau, hein? Essa não precisa falar nada... Inclusive, o Zezé de Camargo chora até hoje... Chora até hoje... Porque deram a música pra ele gravar e ele não gravou... Bruno e Marrone estão emocionados agora... Estão emocionados... Eu acho que dessa não tem melhor, mas na verdade o povo diz que sim... Essa é a número 1 das paradas de sucesso... É, agora a gente vem com uma parada incrível que tem um público diferente aí, né? É música infantil... E obviamente é número 1 porque criança vê a mesma coisa várias vezes... Várias vezes... Então sobe... Oito milhões de views... Muito rápido... Três crianças que assistiram, mas... Fica como número 1 nas paradas de sucesso... E é um dueto essa, né? Isso é um dueto que canta homenagem até a Xuxa, né? Nos tempos áureos dela, só para baixinhos... E o título tá na boca do povo! Todo mundo sabe o título do controle remoto para as crianças que é... Bota o repeat... Bota o repeat... Bota o repeat... Ensinando inglês para a criançada! Opa... Eu apertei... O controle remoto da TV... Piu, 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 piu... Você vai ver... Você vai ver... O que vai acontecer... Piu, 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 piu... O controle... Controla... A distância à TV... Será magia? Não! Não! É uma palavra em inglês... Que eu esqueci É tecnologia E você pode apertar o repeat E você pode apertar o repeat Pode apertar o repeat Pode apertar o repeat E eu mute Realmente, a única razão para estar em número 1 é que as crianças assistem muito bem. E gosto de criança não se discute, né? Não se discute, não se discute. Está aí o Lucas Neto para provar isso. E é isso. Muito boa noite a todos por essa playlist maravilhosa. Só sem sucesso. E não perca seu controle. Boa noite. Playlist de sucesso. Feitinho. É. Que coisa incrível, não? É por isso que eu trabalho com adulto. É, verdade. A gente está perdendo dinheiro de 8 milhões de views de 3 pessoas. E agora vamos jogar o detector de mentiras. Nesse jogo, eu e o Elidio vamos estar sentados aqui nessas cadeiras. E quem estiver sentado desse lado não vai ver coisas estranhas, coisas... Porque a produção preparou objetos, fantasias, que vão entrar daquele lado ali. A pessoa que está aqui não está vendo. E quem está sentado desse lado vai ter que falar a verdade ou a mentira sobre aquilo que entrou lá. O papel de quem está ali é adivinhar se a pessoa daqui está mentindo ou falando a verdade sobre o que está atrás dela. Está certo? Se ela acertar, ela ganha um ponto. Se a pessoa que está ali errar, o outro ganha um ponto. E a gente vai até um dos dois chegar a 3 pontos. Quem fizer 3 ganha, o primeiro ganha. Está certo? Ficou extremamente confuso, mas vocês vão entender. E é o jogo do detector de mentiras. Eu queria abrir água antes de entrar alguma coisa. Assistam ele? O detector de mentiras começa agora. Pode entrar a primeira coisa. Elidio? Ah. Atrás de você tem um bebê de bigode. que usa um véu que parece de cantina italiana. Bebê está de roupa? Bebê está de roupa. E ele tem uma mamadeira. Bem grande. Chupeta? Não. Ele tem uma mamadeira em uma mão e na outra ele não tem nada. Está na cinturinha. Pode até virar para frente para o pessoal ver melhor. Jesus. É isso. É verdade. Todo que é rico, pessoal. Meu Deus do céu. Que coisa horrível. Isso era um bebê? Isso era uma pessoa. Isso era um chinês? Muita mídia. Era um chinês da máfia? É uma mamadeira. O que? Pode entrar. O segundo... A segunda... É coisa. Não sei. Pela reação, é o bebê de novo? Não. Atrás de você tem o Michael Jackson regando um bonsai. O Michael Jackson... Regando um bonsai. O Michael Jackson mesmo? É o Michael Jackson. Tem uma jaquetinha de Michael Jackson. Tem um chapeuzinho de Michael Jackson com um cabelinho de Michael Jackson. E ele... E ele segura com uma das mãos o regador... E o outro bonsai. É. Eu digo... Que é mentira. Só um começo. É que é o Michael Jackson fantasiado de coelho... Fantasiado de coelho. E o bonsai fantasiado de pato. E o regador fantasiado de pistola. Você que não sabe. Incrível. Sabre palmas, pessoal, para essas figuras incríveis. Um a um. Um a um. Pode entrar. A próxima figura. É. Atrás de você, temos uma pessoa que aparentemente é um cameraman, com uma peruca rosa e batom. O que ele tá vestindo de roupa? Rapiza preta e calça preta. Uma câmera, peruca rosa e um lindo batom. Qual é a cor do batom? Rosa. Um pouco mais escuro que a peruca. Peruca rosa choque. Qual é a marca da câmera? Não dá pra ver daqui. Seria uma Sony ou uma Canon. É uma câmera de papelão, não é uma câmera real, mas em homenagem às câmeras que estão aqui. É verdade. Ah, meu Deus! Dois a um! Pode entrar... A quarta figura. Atrás de você, temos o Senhor dos Bigodes. Você não conhece a figura. É a figura mitológica dos bigodes. Ah. É uma pessoa que tem uma máscara de bigode e ela tem, em uma mão, um copo com bigode e na outra um pirulito com bigode. Uma sei lá. É uma pessoa com uma máscara de bigode. É uma máscara de bigode? É, uma máscara de bigode! Entendi. Um pirulito de bigodes. Um pirulito de bigode... Um de uma taça de bigode. Que significan das blindas de bigode e a corda das bolícas da prende? Você tá mentindo. É uma máscara de bigode. Eu imaginei uma máscara de bigodes. Toda feita de bigode. Salve e palmas, incrível. Tanto de bigode. 2x2. Agora é a final. Quem fizer ganha que entre o próximo objeto. Não importa o que você disser, eu vou dizer que é mentira. Então atrás de você tem um cara... Você tá traiçoeiro. Depois ele muda de ideia e eu perco aqui. Eu vou mentir. Eu vou dizer que é mentira. Então a gente tá de acordo que eu vou ganhar. Então tá certo. Tá certo. Atrás de você entrou uma figura que interagiu com o cenário. Ela pegou coisas do cenário, uma coisa, escondeu nela mesma... E aparentemente é um lobo ladrão. Você falou pra mim que ia mentir. Mas você disse a verdade. Ahá! Elidio Sanna, pessoal. Vencedor. Muita percepção. Trabalhei na polícia. Incrível, não? O primeiro... Quem acha que o primeiro era um bebê? Acho que foi uma opinião pessoal mesmo. É que isso muda todo jogo. Então na verdade eu não menti. Eu menti pra mim. É. E ao eu dizer que foi verdade, você ganharia o ponto se a sua verdade fosse uma mentira. Pra você. Mas como era uma verdade minha, não absoluta, você disse que era mentira, dizendo então que é verdade, então eu ganhei. Pra você. E agora vamos jogar o jogo dos efeitos sonoros. Nesse jogo eu vou precisar de duas pessoas da plateia. Eu vou querer alguém aqui da segunda fileira. Pode ser você, por favor. Não, ela fez. Não. Pode ser você, por favor. Salva de palmas pra ela, pessoal. Pode virar palco. E você, que nem tá olhando pra mim, evitando que... Quando a pessoa não quer, ela evita contato visual. Você pode participar rapidinho com a gente. Salva de palmas, pessoal. Olá. Qual que é o nome de vocês? Cristina. Joana. Cristina e Joana. Nessa cena, a gente vai estar improvisando aqui e todos os efeitos sonoros da cena, vocês que vão fazer. Mas é muito simples. A Cristina vai ficar responsável por todos os meus efeitos sonoros. Então, tudo que eu fizer na cena, você faz. E a Joana fica responsável pelos efeitos do Elidio. Então, primeiro, Cristina, eu vou abrir aqui uma porta. Vamos testar? É isso. Eu vou ligar um carro, Joana. É isso. 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 É isso, gente. Pessoas... Melhor selecionadas impossível. Pra essa cena, eu só preciso de um lugar. Digam lugares, por favor. Parte de diversão. Parte de diversão. Praia. Sanatório. Enfermaria. 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 Pode ser enfermaria. 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 Jogos efeitos sonoros. Começa agora. Nossa senhora, hoje tá cheio aqui, né? Hoje tá... Hoje tá difícil até de trabalhar, porque não tá dando pra passar direito. Corredor aqui, as pessoas... Olha isso aqui, essa maca aqui, vazia aqui no meio, ó. Mas tá bem lubrificado, nem tem som. Tá? Tá complicadíssimo. Pelo menos isso... Aliás, eu vou precisar de ajuda, viu? O pessoal lá do quarto 37... Eu preciso ver todos os aparelhos deles e saber se estão funcionando direito. Nossa... Eu garanto que vai tá. É, mas é lá em cima. Vamos pegar um elevador aqui? Pera aí que eu vou chamar um elevador. Plim! Gostei, gostei. Tá chegando, hein? Chegou. Tcharam! É quase o mesmo som. É. E aí, cara, como é que tá esse trabalho? Complicado... Essa musiquinha do elevador é bastante gostosinha, né? É bem sutil, né? É... É música de elevador, né? Chegou, chegou. Chegou, peraí, olha o barulho! Psss! Saiu um braço! Chegou! Botaram o freio de caminhão no elevador agora? Botaram! O freio de caminhão, não importa a velocidade do elevador, ele para, rapaz! É aqui, né, o quarto, né? Eu vou abrir com cuidado pra não acordar ninguém, né? Trrrrrrrr! Opa, a porta quase meditou! Deixa eu ver aqui, os equipamentos... Olha esse respirador aqui, vamos ver se ele tá funcionando. Huuuuh! Caralho, tá ligado o ventilador nele? Ele vai respirar muito, tem que ficar aqui menos forte, mais fraquinho... Ó, um paciente sem medidor de frequência cardíaca, como pode, né? O hospital é esse que a gente tá vivendo! Mas a gente coloca nele, é lógico! Eu vou tirar esses adesivos aqui pra colar nele, né? Tsss! Psss! Estraguei, estraguei! É, tô vendo! Eu puxei muito forte... Delicadeza, né? Lembra do workshop de delicadeza que deram aqui na enfermaria? Com licença, ó... Tsss! 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 Vou tirar do outro aqui, ó! Tsss! 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 Vou colar nele... Vou fechar a gaveta aqui... PÁ! Tsss! Teve um delay, mas é assim mesmo. Vou colar aqui... Na hora que cola o segundo, já começa a ouvir a frequência! Já começa o som, é, porque ele já detectou ali. Já detectou mais ou menos. Você cola aí e eu vou segurar o aparelho aqui. Por favor. Mas segurar o aparelho acontece o quê? Por enquanto, o efeito sonoro é meu. Ah, tá. Colei o primeiro... Caralho, já no primeiro foi. No primeiro, você olha com a frequência dele... Tá muito alta. Tá muito alta, tá muito alta! Morreu! Ah, não. Temos que reanimar, né? Meu Deus! Desfibrilador! Vai, vai! Liga a potência, liga a potência! Botaram a tomada! Eu! Teve um choque aí! Vai! Abra um espaço! Ei! Tá muito alto! Você ligou no carregador de celular, rapaz? Desculpa! Bota no 220 essa parada! Vou pegar o mais forte aqui! Minha moto! Minha moto! Pessoal lá do lado! Por que você fez uma moto? Pra já sair rápido! Eu odeio trabalhar aqui! Agora sim, o aparelho no mais forte! Minha moto ainda tá com o motor ligado! Não há mais tempo! Ah! Abra um espaço! É o maior choque que esse hospital já viu! Meu Deus! As luzes vão até te tremer quando eu der esse choque! Que medo! Minha nossa senhora! É capaz de queimar o corpo com o tamanho choque que a tarefa! Tá brincando! Abra um espaço! Eu vou até fechar a janela! Minha nossa! Ah! Pra que isso? É pra dar mais drama! Beleza! Agora! Vai! É um choque enorme e terrível! Eu já entendi! Ah! Preciso ir que todo mundo entenda! É! Ele tá morto! Pode ir! É! 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 Muito obrigado! Salve de palmas pra elas! Salve de palmas pra elas! Que lindo! Morreu! O paciente morreu! Morreu! Parabéns! Tio... 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 Tio Cláudio aí, ó... Você podia ter evitado a morte dele! Eu vou voltar no tempo e resolver isso! E agora vamos jogar o jogo da pior piada! Nesse jogo, a gente vai ter que contar a pior piada possível! Quanto pior for a piada, mais vocês vão aplaudir! Olha que legal! A gente quer chegar na pior piada da noite! Se a piada for boa, aplaude! Se for ruim, aplaude mais ainda! E eu preciso, então, primeiro de objetos! Digam objetos! Hostiço! Hostiço! Silêncio! Mulher! Televisão! O que? Saxofone! Saxofone! Pior piada com saxofone! Saxofone! Pior piada com saxofone! O que... O músico fala quando... Não tá conseguindo escutar muito bem uma música? Ai, que saxifone! Aí, né? Tava lá no bairro, bêbado, sentado no boteco, e ele chamava o garçom e falava, né? Amigo! Eu quero... Eu quero... Eu quero tomar... Eu quero tomar aquela... Aquela que o cara do palco tá tomando! Aí, eu falava, mas o cara do palco... Ele não tá tomando nada! Não! Eu quero aquela que o cara do palco tá tomando! Aí, o garçom fala, mas meu amigo, o cara do palco, ele... Ele não tá tomando nada! É... Você não quer uma outra coisa? Tá bom! Então, ele traz um campare! Aí, aí... Trouxe... Trouxe um campare... Aí, o meu... O campare... Eu não quero campare! Eu quero o palco que tá tomando! E aí, o garçom... Mas, meu amigo, ele não tá tomando nada! Não tá tomando nada! E aquele copão grande de dourado que ele põe na boca toda hora! O aplauso nem sempre é bom, né? Por que o saxofone tem problema no coração? Porque ele é um instrumento de sopro! Aí, tavam dois saxofones... Tavam dois saxofones andando na rua... Tal... Tranquilos, não sei o quê... Aí, de repente... É... Passa do lado deles... Tipo... Um... Um... Um gigante, assim... Um gigante! Nossa! Pô! Esse cara é gigante, pô! O que é isso? Aí, o outro cara fala... O que é que tá acontecendo? O que é que tá acontecendo? Me deixa, mano! O cara é gigante, mal folgado! Que folgado! O cara só tá passando aqui! Tá fazendo nada! Ah! Pô! O cara é mal folgado! Não sei o quê! Pá! Deu uma rasteira no gigante! O gigante caiu! Eu falei... Qual que é, mano? Eu sou contralto! Paul! Josh! Tchau! E aí, de fato! Pá! Vamos pra outro objeto! Diga outros objetos, por favor! Carregador... Física! Gelo, aclibilhar, aclibilhar... Carregador... Carregador... Carregador, pior piada... Aí, né? Tava lá o carregador... E aí chegou o cabo... Ei, cabo... Ei, carregador, ei, carregador... Ô, cabo, o que que é? Tô precisando daquela tua força lá... Não, 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 é piada, acabou... Foi isso, salve de palmas... É isso... Acabou, acabou, ok... Vocês tão achando que eu faço piada assim, rápido? Tava lá, tô precisando daquela tua força... Calma... Aí... Aí o carregador, não... Pelo amor de Deus, cabo, de novo... Ai, vai, por favor, por favor... Ai, o carregador fez, ok, ok... Aí o cabo fez, oba, 5 volts... O carregador falou assim... Ah, outro carregador... Meu cabo tá meio arrebentado... Ah, que horror... Não acabou não, né? Não, não, não... Calma que eu tô... Ah, arrebentou... Que horror é da Apple... Ruim... Ah... O meu tá inteirão... O meu tá inteiro aqui, ó... Eu... Carrego... Rapidinho... Ah, que droga... Eu tô ruim... Eu tô bom... Enquanto eu tô indo, você tá voltando... Enquanto eu voltos, você vates... Aí, né? Aí o português entrou na loja de celular, né? Epa... Essa você conhece, faz comigo... Eu conheço... Aí ele chegou pro lojista e fez... Epa... Meu carregador está com problema... Não me diga... É, pois, na verdade... Pois eu boto pra carregar o celular... E... E... Esta porquerinha não funciona... Vou testar... Hoje testa... Vou testar aqui... Ah... Olha aqui... Pra quê? Tá funcionando... Não está carregando a lugar nenhum... Vocês entenderam? Vocês entenderam? É... O carregador era pra carregar o celular em algum lugar... Só que não está carregando... Ah... Eu sabia, eu sabia... Eu sabia tanto que eu... Você já conhecia essa... Eu já conhecia... É clássica... Todo mundo sabe... Tá lógico... É... Vamos mais um objeto... Um objeto, por favor... Objeto... Alface... Alface... Que é um objeto que todo mundo tem em casa... Alface... 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 Aí a dona alface senta e fala, ''Ei, o que você quer?'' ''Ah, eu quero uma permanente. A permanente é que eu sempre quis ser alface crespa''. Tem uma que você conhece também. Claro! Tava lá as duas alfaces... Ah, isso é muito boa! É boa, não é? A gente nem devia contar aqui. É outro nível. É outro nível. Hello! How are you? Desculpa, eu... Sou alface americana. Ah... Aí... Aí tava lá o... O filho do Manoel... O filho do Manoel chega em casa e fala, ''Ei, pai... Pai, pois... Estava lá na minha escola e... O Icardinho me convenceu a ser vegetariano. Pois agora sou vegetariano''. E aí o Manoel falou, ''Ei, pai, meu filho, se queres ser vegetariano, tu és vegetariano''. Não tem problema ser vegetariano. E o Manoelzinho disse, ''Então tá bom, pai, pois... A partir de hoje sou vegetariano''. Ah, muito bem. Ah, pois tua mãe, Maria, já está a chamar para jantar. É, Manoelzinho, vim jantar. Aí... O Manoelzinho, ''Então vamos a jantar, papai''. Vai sentar na mesa de jantar. Ah, mãe, pois agora eu sou vegetariano. Ai, meu filho, não tem problema. Coma os legumes e a salada. Ai, também, mamãe. Ah, pois esse teu alface não vou comer. Meu filho, mas qual é o problema de comer alface? Poxa, você é vegetariano. Mas, meu filho, o alface é alface. Ele falou, ''Não, mas a gente tem um alface mimosa''. Por que que alface ama sertanejo? Ah, essa é boa, hein? É boa, né? Porque ela é alface raiz. Qual que é a rede social da alface? Ah, meu Deus. Eu também sei. Todo mundo junto. Alfacebook é... Me dá um aplauso, pessoal. Ele toca pra ele mesmo. E agora, pra finalizar, a gente vai dar piada pra poesia. Então, a gente vai pra um momento bonito, que eu preciso de outros objetos pra gente usar aqui, por favor. Passa, 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 passa. Guarda-chuva. 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 Com guarda-chuva, a gente vai fazer poesias comparando o guarda-chuva com a vida. Sempre que a gente terminar, faça um ''oh'' pra inspirar mais a gente. É. A vida é como o guarda-chuva. A gente nunca tem acesso ao lugar mais seguro. É onde fica o cabo, então aí você não... A vida é como um guarda-chuva. Se você não está aberto, não serve pra nada. A vida é como um guarda-chuva. A vida é como um guarda-chuva. Às vezes... Tá no banco de trás do carro. A vida é como um guarda-chuva. A vida é como um guarda-chuva. A vida é como um guarda-chuva. Tem toda aquela parte de interessa e de repente, acabou. A vida é como um guarda-chuva. Enlível céu, pessoal! Entra lá o João, T chimau! Parabéns! Você podia fazer só isso da vida, né? Eu escrevi piada há muitos anos. E vamos agora então pro último jogo... Também gostei... Saudades, Jô, né? Cadê o jogo? Saudades. O Jô tá na casa dele, acho. Informação importante a agregar aqui. É, se não tiver na casa dele, tá fora de casa. Tem essas duas possibilidades. A vida do Jô é como um guarda-chuva. Precisa ser grande pra cobrir... Ignore! E agora vamos jogar o jogo das letras. Nesse jogo eu vou precisar da ajuda de uma pessoa desse lado aqui que queira ajudar a gente. Alguém, por favor. Aqui, por favor, salva de palmas. Qual que é o seu nome? Lívia. Lívia. A gente vai fazer uma cena aqui. E durante a cena a gente vai fazer esse gesto pra você. E você fala letras. Qualquer letra do alfabeto, em qualquer ordem. O desafio do jogo é que a gente vai ter que usar a letra que ela falar pra começar a próxima palavra da cena. Pra esse jogo eu vou precisar de uma relação entre duas pessoas. digam marido e mulher ou outras... Amante. Amante. Irmão. Irmão gêmeo. Irmão gêmeo? Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos é o tema do jogo das letras. Começa agora. Irmão gêmeos. Irmão gêmeos. Acho que é... Até que enfim, hein. E aí, cara? E aí, cara? Olha quanto você tirou na minha prova! Cara... Olha quanto você tirou na minha prova! Você sabe que o bom em matemática é você! Eu fui lá... Dei. Dei zero. Do zero? Do zero, cara, eu vou reprovar, você vai passar de ano e a gente nunca mais vai conseguir essa coisa de um fazer prova pro outro! Gostava você ter se esforçado, gostava você ter estudado! Cara, a gente tem que ser mais inteligente, a gente tem que usar o melhor pra uma coisa pra fazer essa coisa! Por exemplo, você é bom em... Ó... Olhar! Você olha que é uma beleza! Eu fiquei te olhando fazer a prova e você foi, só que você não anda mal! Mas você tem que olhar mais, tem que olhar a aula e me dizer depois! Ah! A matéria! Eu te trouxe o caderno, olha... Eu já sei! Z! Zero horas de hoje, a gente vai invadir a escola! E vamos alterar a nota das nossas provas! Da nossa prova? A gente é uma pessoa só, você não pode... U! Ui, esqueci! Você não pode... Ah, esqueci! A gente é uma pessoa só, a gente não pode sair juntos, você esqueceu? Eu... Já sei! Eu boto um disfarce, não se preocupe! Bota aquela... M! Máscara, ó! Bota aquela máscara... Vamos lá, aqui, ó! Zero horas, zero horas! Ninguém me reconhece com esse chapéu! Me reconheço! Passei pelo porteiro, ele falou... Quem é seu amigo? Eu falei... Opa! Sei! Foi ótimo! Cara... Aqui... Onde é que fica a sala de... W! Wesley, que é o diretor! A sala do Wesley... A sala do Wesley é lá atrás, mas a gente vai ter que entrar por essa janela! Porque essa janela aqui é a única que... C! Cabre! Cabre! A única que cabe! Cabe a gente! É a única que cabe! As outras são janelas tipo... Bom, você sabe do que eu tô falando! Sei, sei, claro! Vai lá! Eu te dou pezinho! Nossa! Agora eu te dou a mãozinha, vem! Maravilhoso! Tem que fechar a cortina também! Vem! Ó, ali, ó! Segura-se, segura-se! Calma, arroia! O que é? Hum... Miudinho, miudinho, miudinho! Ó, é o seguinte! Você fica aqui olhando e eu vou... S! Sapecamente... Sapecamente... Você sempre foi mais sapeca que eu! Você olha aqui, você faz bem isso... Eu sou bom de olhar! E eu vou sapecamente alterar lá! Vai... Uau, meu irmão, é tão sapeca! Admiro muito essa sapecagem toda, minha irmã! Já tô mudando aqui! X! Xavier, Xavier! Com segurança! Caramba! Nossa! Alterei, alterei! Vamos logo! Rápido, a polícia tá atrás da gente! Ah, meu Deus! Caralho! Caralho! Cuidado, cuidado, tiros! Não! Eu fui... P. Paleado! A bala entrou pela tua garganta, você não tá falando direito, Xavier! Eu tô paleado! O que vocês fizeram com o meu irmão? Meu irmão gêmeo! Tá paleado! Ah, pera... É, meu irmão gêmeo! Xavier, eu vou me formar em medicina pela gente, Xavier! Faz isso, por favor! Pode deixar que... N! Não vou terminar a vida sem ser médico, porque... Adeus! Hoje eu te faço uma promessa! www.hojetefaçumapromessa.com.br www.hojetefaçumapromessa.com.br Antes de eu ir... Eu quero... B. Bela canção! Eu prometo, meu irmão... Prometo, prometo, meu irmão... Que dessa vida não sairei sem ser médico, não... B. Digo isso... A. Agora e sempre... B. Bota sempre nisso... Faz o seguinte... U. Ui, vá pra mim de noite! Vai na minha cova e taca marshmallows... E. E pra você eu vou e vá... Uuuu... 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 YELLOW! muito obrigado! Uuuu! Bem obrigado! E salva de palmas... Para o meu convidado de hoje... A Lívia Ossana, pessoal... Uuuus! Uuuu! Na música Daniel Townsend! Incrível! Eu sou o Lucas Cunha, pessoal. Muito obrigado! Temos também ingressos pra sortear hoje aqui. Quem subiu no palco foi você, você e você. Vocês ganharam o ingresso pra assistir semana que vem. Olha a sala de aplausos! Eu também subi no palco. Você pode vir. Eu preciso ver aqui. Falem com a produção depois que eles dão pra vocês certinho. Eu tenho aviõezinhos de vale-ingresso pra jogar. Então... Elidio... O SBT acabou com as pessoas, né? Você faz a honra! O SBT acabou com tudo... Vou jogar aqui, ó... Aviãozinho! Incrível! Faz aquele barulho que tinha pra você ver que era... Era melhor que fossem bolonhesinhas de papel pra se jogar. É. Porque o avião... Bolonhesinha! É. Almôndega de papel era melhor do que o avião. Tem um vale-ingresso aqui que eu vou jogar pra assistir amanhã. Não! Não, não! Desculpa! Desculpa! Tá bom, vai! Já joga pra trás? Joga pra trás? Vocês já ganharam aqui? Joga pra trás. Ó! Incrível! E dela voou assim, viu? E é muito importante também, a gente tá filmando o espetáculo aqui, temos câmeras, isso vai pro YouTube, esse material. Então se alguém aqui não quer que o seu rosto apareça, você fala que a gente borra o seu rosto. Só peço que quem subiu no palco não faz isso, senão o vídeo vai ficar estranhíssimo. E é isso, uma salva de palmas final pra vocês que vieram aqui hoje. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau!